Fala aí galera do meu canal, eu sou o Ilas Timbor, vai deixando seu like e se inscreve no canal. Ontem eu fiz um vídeo em TimeLapse instalando o portão da minha casa. Para vocês que não sabem, eu comprei um portão basculante e ontem foi a instalação, o dia da instalação. Eu e o Zilton, vou deixar o número dele aqui, ele faz portão, fornos, aspiradores e é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo e até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.